Olá, nerds calistínicos! O meu nome é Emerson Vianan. Antes de qualquer coisa, não se esqueça de deixar seu like, seu comentário para a gente trocar uma ideia. Se não se inscreveu no canal, ainda se inscreve e marque o sininho das notificações. Nesse vídeo eu vou falar sobre alguns filmes que estreiam nos cinemas brasileiros nesta semana. E o primeiro filme da semana é o filme Jovem Ahmed. Ahmed é um menino muçulmano de 13 anos de idade que vive na Bélgica. Seguindo as palavras de um irmão local inspirado no espaço do prêmio extremista, ele começa a rejeitar a autoridade da mãe e da professora. Quando se convence que a professora é uma pecadora por ministrar um curso de árabe sem utilizar o Corão, Ahmed decide matá-la para impressionar os líderes religiosos e agradá-la. Depois do ato, o adolescente precisa lidar com as consequências. E o segundo filme da semana é o filme Franky. Franky é uma famosa atriz francesa quando descobre estar muito doente, com perspectiva de morrer dentro de poucos meses. Ela se refugia em Sintra, Portugal, onde pretende passar os seus últimos dias ao lado de familiares, que aos poucos descobrem a gravidade da situação. E o terceiro filme da semana é o filme Luta por Justiça. Brian Stevenson é um advogado receio formado em Harvard, que abre mão de uma carreira lucrativa em escritórios de nomados da costa leste americana, para se mudar para o Alabama e se dedicar a prisioneiros condenados à morte que jamais receberão uma ciência legal ou justa. Ao chegar lá, Brian se depara com o caso de Walter McMillian, um homem negro facilmente acusado de um assassinato, mas que nunca teve uma defesa apropriada por conta do preconceito racial na região. E o quarto filme da semana é o filme Chamado da Floresta. Depois de anos vivendo como um cachorro de estimação na casa de uma família na Califórnia, Buck precisa entrar em contato com seus estilos mais selvagens para conseguir sobreviver em um ambiente hostil como o Alasca. Com o tempo, seu lado feroz se desenvolve e se torna o grande líder de sua matilha, baseado no livro homônimo de Jack London, lançado em 1903. E o quinto e último filme da semana é o filme Dolittle. O Dr. Dolittle vive com uma variedade de animais exóticos e conversa com ele diariamente. Quando a jovem rainha Vitória fica doente, o excêntrico médico e seus amigos peludos embarcam em uma aventura épica em uma ilha mítica para encontrar a cura. Então é isso, galera. Esses foram os filmes que eu selecionei para a semana. Espero que tenha gostado. Valeu, até a próxima!